Estilo branco da Banda 3, irmãos! A cruz do destino branco que você deixou A cruz da busca de teus amores A cruz do destino branco que você deixou A cruz da busca de teus amores Passa no plano, como se fosse você Minha sangue e até não conheci Junto de um homem, você veio ao meu encontro Tudo acabou, só me escuro, me vestindo eu Hoje o que está guardado, o nosso viveiro E esperou me pegar, me detendo o seu lugar Oh!